Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui, sejam bem-vindos, meu nome é Edilene e vocês estão no canal Vida que Segue. Desde já vou pedindo a colaboração de cada um de vocês que estão aqui, que se inscrevam e por favor deixem esse like, que vai ser muito bem-vindo. Vamos ver um pôr do sol muito lindo lá no Cruzeirinho. Galera, pede sempre, galera! Gente, que aventura é essa? E me colocaram aqui dentro dessas matas e estou eu aqui gravando para vocês, gente, porque eu sou dessas e eu sou. Ai meu Deus, a pista já valeu a pena mais linda. Muito bom, a gente vai dar pra minha pista. Valeu. Tudo lindo. Gente, nós estamos indo para o Cruzeirinho. Ui! Bom, em Subaú. Cadê Clara? A Clara já está lá em cima. Gente, estamos em Subaú, a litoral norte da Bahia. Olha que coisa linda. Me colocaram para subir essa montanha aqui, mas vale a pena, viu? Lembrando a vocês, gente, que existe um outro acesso mais fácil. Mas, como a gente gosta de aventuras, a gente preferiu vir escalar essa montanha. Cheguei? Não, não. Põe areia, terra firme. Você está lá olhando embaixo. Pedra. Todo mundo ofegante aqui para subir. Gente, é muito alto. Eu acho que é equivalente aqui a um prédio e uns três andares. Tem milagre, então, já não falou nada. Foi mesmo. Foi o navio. Gente, isso aqui é o pôr do sol do Cruzeirinho. Muito lindo, gente. Gente, já viemos agora. Vamos embora. Agora vamos para casa. Comenta. Boa. 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 oi gente bom dia tô aqui para finalizar aquele vlog de ontem eu comecei não terminei porque foi acontecer muitas coisas da correria aqui muita coisa para resolver mas eu vou terminar hoje eu tomar um café eu subi ali para tomar um café daqui a pouco eu volto para falar com vocês vocês me viram fazendo algumas coisas indo para a praia indo visitar um ponto turístico aqui chamado cruzeirinho e agora estou no ponto que vai para outra praia bom e é isso gente aqui foi tudo em paz gente estava com meus filhos aproveitei o máximo aqui com eles agora estou em viajar eu vou para outra praia que é a praia do bachis tá bom sol tá lindo tá ótimo olha então valeu pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal se é novo deixe seu like e se quiser deixar algum comentário vai ser bem vindo tá bom então forte abraço e até o próximo vídeo tchau